Gratidão Gratidão, sentimento, transporta em meu coração Pois teu grande amor me livrou da condenação Ainda que eu tente, e por mais que eu faça Nada compensará o que me deste pela graça Eu que andava em trevas, vi uma grande luz A esperança dos condenados, condenada numa cruz Sua morte me deu vida, vida que vence a morte O imaculado, o imolado, mudou a minha sorte Tens me conformado à imagem do teu filho Me fez rei no sacerdote, coerdeiro com Cristo Eu pecador, indigno, infiel, miserável Pelo teu amor, Deus, fui alcançado Diante da morte, permaneci ileso Olhou pra mim, não viu nada além do sangue do cordeiro Sandália nos pés, lombos singidos, cajado na mão Livre vou rumo ao deserto, celebrar a salvação Seu amor me libertou, pela graça livre sou Nada pode me separar Seu amor me libertou, pela graça livre sou Nada pode me separar Do teu imenso amor Graças te dou, ó Pai, por tão grande libertação Graças te dou pelo teu sacrifício Pelo grande privilégio de ser chamado Filho Me transportou para o reino do filho Do seu amor Do domínio do império das trevas Me resgatou Cura minha alma Quebra os meus grilhões És o meu socorro em meio às tribulações Imerecido Sublime Amor imensurável Vida abundante para o homem perecível Minha justiça, redenção e santificação De todos os meus pecados Tu me concedeu perdão Pelo vale da sombra da morte Me guiar-te Conduzindo os meus passos No caminho da verdade E quando estou fraco Tu me fortalece Mesmo que me faltem palavras Tu ouve a minha prece Cristo bendito Senhor e Salvador Por toda minha vida Serei grato pelo amor Me redimiu, pecador Mesmo que sem méritos Te louvo e engrandeço Por tão grande privilégio Teu amor me libertou Pela graça livre sou Nada pode me separar Teu amor me libertou Pela graça livre sou Nada pode me separar Do teu imenso amor Do teu amor Oh 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 oh